Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Nessa aula eu vou ensinar as últimas ferramentas de desenho, que são a ferramenta linha, arco e desenho à mão livre, e são super importantes para qualquer desenho dentro do SketchUp. Eu vou começar trabalhando com a ferramenta linha. Para acionar a ferramenta linha, eu vou lá no ícone do lápis, pode ver que o meu cursor mudou agora, e pode ver também que eu estou trabalhando em três dimensões. O SketchUp trabalha com três eixos, o eixo x, y e z, como a gente está acostumado, mas ele trabalha com o eixo vermelho, verde e azul. Então, o nosso eixo verde seria o nosso eixo x. Eu posso acionar a linha e posso indicar que eu quero trabalhar paralelo ao eixo verde. Como eu também posso indicar que eu quero trabalhar paralelo ao eixo vermelho ou paralelo ao eixo azul. Então, eu acionei a minha linha e determinei que eu quero trabalhar paralelo ao eixo azul. Agora, eu posso determinar o comprimento ou simplesmente colocar um ponto qualquer para finalizar a minha linha. Pronto. Assim como eu posso continuar essa linha a partir do ponto que eu determinei. Então, agora eu quero trabalhar essa linha paralela ao eixo vermelho. Clicando, novamente eu fechei a minha linha. Eu posso seguir com essa linha, adiante, ou se eu quiser sair do comando, eu simplesmente aperto o ESC. Pronto. Saí do comando. Se eu quiser continuar, eu posso pegar na extremidade da linha e pode ver que ela começa a me dar o ponto pra eu fechar uma face. Então, eu vou finalizar uma face aqui, ó. Cliquei mais uma linha e clicando na extremidade eu vou fechar uma face. Pronto. Assim, como eu comentei já em outras aulas, a gente trabalha com linhas no SketchUp e cada linha, cada conjunto de linhas fechado também trabalha com uma face. Nós criamos linhas e faces. Pra acionar as linhas, basta clicar em cima delas. Pra acionar a face, também pode clicar em cima delas, mas a gente não aciona as linhas. Se eu quiser acionar as duas, eu clico duas vezes sobre o conjunto. Agora eu vou mudar um pouquinho o nosso ponto de vista aqui, pra que eu possa ensinar pra vocês a ferramenta ARC. Também vou sair dessa seleção aqui, das linhas e da face, e vou acionar a ferramenta ARC. Acionando a ferramenta ARC, ele vai me pedir o número de lados do ARC, em primeiro lugar. O que que seria esse número de lados do ARC? Quando a gente tem um ARC ou um Círculo, na verdade, o SketchUp trabalha com vários conjuntinhos de linha e elas vão formar um ARC. Então, quanto mais lados eu tiver nesse meu conjunto, mais redonda vai ficar a minha forma. Por isso que eu posso determinar a quantidade de lados. Vamos ver como é que funciona? Eu vou deixar como tá, quantidade de lados em 12. Vou clicar no primeiro ponto e ele já começa a me pedir o comprimento. Já é diferente daquilo que ele tinha me pedido antes. Ele pede comprimento agora. Então, eu vou determinar o comprimento do meu ARC. Eu vou determinar um comprimento qualquer. Vou clicar num segundo ponto. Pronto. E agora ele começa a me pedir qual é a curvatura desse arco. Qual é o raio desse arco. Então, eu posso... Pode ver que ele me determina pra qual lado que eu quero ir. Eu posso tá no eixo vermelho. Assim como eu também posso trabalhar no eixo azul. Eu posso fazer um arco em três dimensões. Não preciso fazer em duas dimensões. Eu vou trabalhar aqui no eixo vermelho. Quando eu chego num determinado ponto, ele me diz que eu tô trabalhando com um semicírculo. Se eu passo esse arco um pouquinho, ele não fala nada. Mas se ele é menor, ele também não fala nada. Mas se ele chega num ponto que é um raio determinado que dá um semicírculo, ele vai me avisar. Ó, semicírculo. Então, eu vou fechar aqui com o semicírculo. Esse é o funcionamento básico do arco. Agora eu vou mostrar o porquê dos doze lados de um arco. Então, eu vou utilizar a ferramenta linha pra completar esse semicírculo. Pronto. Eu criei uma face. Eu vou deletar aquele primeiro conjunto que eu fiz. É só clicar nele em delete. E vou mudar o meu ponto de vista aqui pra ficar um pouco mais simples. Novamente, eu vou acionar a ferramenta linha. Vou pegar aqui no ponto central e vou começar a traçar linhas. Pode ver que cada vez que eu traço uma linha, ele vai me pedir uma extremidade. Essa extremidade é o número de lados que a gente determinou. Então, eu vou dar um exemplo, ó. Cliquei na primeira extremidade, vou fazer uma outra linha e mais uma. E assim por diante, ó. Ele vai me mostrando vários pontos que são os pontos dos números de lados. Quantas linhas eu tracei até completar metade desse meu semicírculo? Seis. Então, eu tenho seis aqui, mais seis aqui, eu tenho doze lados. Por isso que eu expliquei que quanto maior o número de lados do meu círculo, do meu arco, mais redondinho ele vai ser. Quanto menor, mais aberto, menos linhas ele vai ter e vai ficar mais quadradão, assim. Ele não vai ficar tão certinho. Agora que eu ensinei o funcionamento básico das ferramentas, eu quero utilizar essas ferramentas de desenho em uma aplicação mais prática. E eu vou começar utilizando a ferramenta linha pra fazer o piso desse cenário que eu tenho aqui. Então, eu vou clicar em linha, vou selecionar o primeiro ponto, vou dar um zoom aqui até um pouquinho maior pra eu poder visualizar melhor. Vou escolher trabalhar no eixo verde, vou clicar no segundo ponto, finalizei a minha primeira linha. Agora eu vou começar essa outra linha na outra extremidade do meu componente. E pode ver que quando eu começo a traçar essa linha, ela já me fala que tem um ponto final lá da primeira linha que eu posso utilizar. Eu vou aproveitar esse ponto, porque eu vou querer fechar uma face. Então, eu vou aproveitar e vou fazer nesse ponto e vou criar uma terceira linha, que eu poderia criar pra qualquer lado, mas eu quero fechar. Então, eu vou clicar lá na extremidade e assim eu faço uma face. Pra finalizar com os comandos de desenho, agora eu quero mostrar uma última ferramenta, que é o desenho à mão livre. Então, eu vou clicar aqui no ícone. Essa ferramenta cria uma poliline e essa poliline é determinada de acordo com o movimento do nosso mouse. Então, eu vou clicar aqui no primeiro ponto, e vou começar a desenhar e pode ver que esse desenho é de acordo com o que eu movimento no meu mouse. É ele que vai determinar como que essa forma vai ficar. Então, eu criei aqui uma linha que está aberta, então, ela é apenas uma linha. Eu vou selecionar. É só uma linha contínua. É importante salientar que essa ferramenta cria uma linha contínua de acordo com o que a gente desenhou no nosso mouse. Se eu continuar com essa linha, eu vou acionar novamente o comando. Se eu continuar, eu posso pegar do ponto da extremidade e fechar, eu vou criar uma face, como eu fiz com todos os outros comandos. Então, agora que a gente já viu como funciona, vamos deletar essa forma que a gente criou e vamos trabalhar dentro do modelo que a gente está utilizando como exemplo. Então, eu vou criar um círculo aqui, um círculo qualquer, como se eu fosse fazer um tapete, por exemplo. E aqui dentro desse círculo, eu quero fazer formas diferenciadas, como se fosse um desenho. Então, eu vou utilizar a ferramenta mão livre, vou pegar num ponto qualquer, e pode ver, agora que eu selecionei dois pontos do meu círculo, eu criei duas faces. Então, isso serve também para modificar as faces internas de um desenho que a gente criou. Vou fazer novamente, vou acionar a ferramenta, vou criar mais alguns movimentos aqui dentro, porque eu quero que esse meu círculo tenha uma forma determinada. Pode ver que aqui eu passei um pouquinho, vou aproximar para a gente poder ver melhor. Eu passei um pouquinho e criei uma linha aqui fora. Essa linha é uma linha perdida aqui. Sempre que eu ultrapasso um limite de uma linha, eu crio uma linha fora desse contexto. Eu posso simplesmente apagar essa linha, porque eu não quero ela aqui. Então, aqui dentro eu tenho várias faces diferentes. Então, se eu quiser pintar essas faces, a gente vai ver isso mais adiante. Eu posso pegar aqui a minha janelinha de pintura, determinar uma cor para cada face, ou para faces diferentes, e posso trabalhar aqui com elementos diferenciados dentro do meu projeto. Pronto, assim eu criei uma forma orgânica dentro de um contexto que eu quero trabalhar no meu projeto. Nessa aula nós terminamos de ver as ferramentas de desenho. Então, agora a gente está pronto para começar a ver a modelagem. Um abraço, eu espero vocês nas próximas aulas. E aí E aí E aí E aí